Olá, boa tarde, eu sou o Luciano Seixas e a partir de agora chego com as notícias do Poder Executivo Federal. Dentro de instantes, um grupo de parlamentares da base de apoio ao governo vai entregar na Câmara dos Deputados um manifesto contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Carolina Becker, ao vivo, tem os detalhes. Carolina, quem participa dessa frente? Olá, Luciano, boa tarde. Nesta quinta-feira, a deputada federal Luciana Santos entregou no Congresso o requerimento de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Democracia. O documento é assinado por 186 deputados e 27 senadores de vários partidos. O objetivo, segundo a deputada, é atuar em defesa da democracia, preservar instituições e manter a agenda democrática dentro do Congresso Nacional. Luciano. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo aqui na NBR. E o advogado-geral da União quer que o Supremo Tribunal Federal barre a votação de domingo na Câmara dos Deputados. Em entrevista coletiva agora há pouco, o ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, explicou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia com base em dois assuntos. No entanto, o relatório do deputado Jovair Arantes tratou de outras questões sem dar oportunidade de defesa à presidenta Dilma Rousseff. Há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da República exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? No próprio relatório, o relator, embora dizendo que ia formar sua convicção só sobre os dois fatos que tinham sido recebidos pelo presidente Eduardo Cunha, ele faz menções a outras situações. E mais do que menções, aponta outros fatos como justificadores da necessidade de se aprovar o impeachment. Há uma passagem muito clara do voto do relator em que ele cita a operação Lava Jato, genericamente, sem falar de que fatos efetivamente ele está se referindo. É do devido processo legal. Uma pessoa tem que saber do que está sendo acusada para que possa se defender. Nós achamos que estávamos sendo acusados só do que é recebido pelo presidente Eduardo Cunha, porque ninguém recorreu disso e essa era a razão do processo do impeachment. Alertamos que havia uma ilegalidade no processo e que nós só iríamos nos defender daquilo que efetivamente nós achávamos, mas que evidentemente, caso houvesse uma outra compreensão, se deveria reabrir o prazo de defesa, especificando-se quais eram os fatos. O relator disse que não há ilegalidade, disse que para suprir qualquer discussão ele só falaria disto, mas não ia se retirar a denúncia do Delcídio, nem ia se retirar os outros comentários e análises feitas de outros fatos que não estavam sendo objeto da defesa. No relatório, diz que faria isto e cita a Lava Jato genericamente, conclamando que a Lava Jato tem que levar ao impeachment da presidenta, sem dizer qual é o fato que ele está atribuindo à presidenta na Lava Jato. E, finalmente, quando ele defende o relatório, ele fala que outras razões o convenceram explicitamente, num texto escrito que ele viu. E a presidenta Dilma se reuniu hoje com aliados durante um café da manhã no Palácio da Alvorada. Acompanhada do ex-presidente Lula, ela se encontrou com os ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, e Ricardo Berzoine, da Secretaria de Governo. Marcelo Castro, Celso Pancera e Mauro Lopes, ministros do PMDB, que se licenciaram hoje para reassumir seus mandatos na Câmara e votarem contra o impeachment, que terá sessão no próximo domingo. Também participaram, além de deputados como Jandira Feghali, Silvio Costa, Pepe Vargas e o líder do governo, José Guimarães. O líder do PT na Câmara, deputado Afonso Flores, disse ao sair do encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, que o governo trabalha contra a falsa campanha realizada pela oposição de que já tem os votos necessários para aprovar o impedimento da presidenta. Nós temos trabalhado com muita parcimônia em contraposição a essa campanha de já ganhou sem voto, que é a da oposição. Ontem nós projetamos algo em torno de mais de 200 votos, chegando possivelmente a 220. Há muitos indecisos que só se decidirão no plenário e é de direito deles. E cada vez mais as pesquisas de opinião mostram que mais da metade da população já é contra impeachment, que não tem crime de responsabilidade, que é um movimento democrático pela legalidade democrática, com opositores do governo, partidos de oposição, movimentos sociais, artistas, intelectuais. E isso está influenciando o voto. Por isso, essa campanha que é falsa da oposição que já ganhou. E esse é um movimento patético de anunciar o Ministério de Temer e Temer tentando se salvar de investigação, como se o impeachment desse estabilidade quando é justamente o contrário. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falou que a expectativa da presidenta Dilma Rousseff é positiva quanto à votação do pedido de abertura do processo de impedimento pelo plenário da Câmara. Nós estamos seguros de que nós derrotaremos o golpe nesse domingo. E essa é a convicção da presidenta, é a nossa e principalmente nós que estamos acompanhando toda hora. Estamos seguros. O que está em jogo, como disse a presidenta, é o país, é a democracia. O que está em jogo não é partido A ou partido B. O que está em jogo é um processo democrático que o país se levanta. Qualquer democrata do país que tem compromisso com os pressupostos democráticos se levanta contra essa tentativa de golpe que não tem fato, não tem causa, não tem fato jurídico nenhum. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Castro, também foi exonerado pela presidenta Dilma para votar contra o processo de impedimento, mesmo contra a orientação do seu partido, o PMDB. Segundo ele, o PMDB sempre conviveu com contrários e respeitou as divergências. O PMDB é um partido que desde a sua origem sempre teve o respeito às suas divergências internas, que ele foi constituído desde o início como uma frente partidária e nós sempre respeitamos as divergências. Quantos dos, quantos dos deputados que hoje estão defendendo o impeachment não votaram no Michel Temer desobedecendo a convenção nacional que apoiou a presidenta Dilma e a chapa Dilma Temer? É isso e nós sempre convivemos desde a origem do PMDB com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido. Em entrevista ao programa Palavras Cruzadas Brasil, da TV Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, lembrou que o sistema político tem que ser valorizado para evitar o autoritarismo. Ele ainda afirmou que são muitos os deputados próximos ao governo que vão votar contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, contrariando orientação das bancadas. Muitos parlamentares no dia de hoje, inclusive dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. São parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela, portanto nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira. Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do Salvador da Pátria, que é uma saída autoritária. Então nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça num ambiente democrático, de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político. Integrantes de ministérios públicos de vários estados divulgaram um abaixo-assinado em que se posicionam contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Paola Diorti tem os detalhes. Membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o país que participam do abaixo-assinado defendem a ordem jurídica e o regime democrático e pedem respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado Democrático de Direito. No documento destinado aos integrantes do Congresso Nacional, os procuradores pedem para que os deputados votem contra o processo de impedimento da presidenta da República. Os promotores também afirmam que um julgamento como este, com critério jurídico-político, exige a caracterização de crime de responsabilidade e que, sem isso, o impedimento da presidenta é um ato de flagrante ilegalidade por significar conclusão desmotivada, assim arbitrária, assentada em ilações opinativas que carecem de demonstrações claras. Para os promotores, as chamadas pedaladas fiscais e outras acusações que constam no processo não caracterizam crime de responsabilidade da presidenta. Assim, se mostra contra o regime democrático e contra a ordem jurídica a validação preliminar do procedimento de impedimento da presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Os promotores encerram o texto dizendo que os parlamentares não devem autorizar o processo de impedimento. De Brasília, Paola de Horte. E a Força Nacional estará no fim de semana em Brasília. A determinação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, visa reforçar a segurança na capital federal durante a votação no Congresso Nacional no próximo domingo. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal. Ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios. Ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição, em caso de emergência, para intervir, para garantir a lei e a ordem. Estas foram as notícias do governo federal na manhã de hoje. Voltamos logo mais às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.